A palavra ao Sr. Deputado José Luís Correiras, do Grupo Parlamentar do PEMP. Obrigado Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, as primeiras palavras para em nome do Grupo Parlamentar do Partido Incluso aos Verdes, sou a dar aos melhores cidadãos que subscreveram esta petição e que nos trazem um assunto que deve merecer toda a nossa atenção e que inclusivamente deve ser objeto de preocupação por parte de todos os democratas e de todos quantos se revêem e convivem pacificamente com o Estado de Direito Democrático e com a nossa Constituição. Os peticionários insurgem-se, e quanto a nós, atentos os valores inscritos na nossa Constituição, com toda a pertinência e propriedade, e nem referimos a sua legitimidade porque essa é absolutamente inquestionável, insurgem-se, dizia eu, contra conferências nazis em Portugal e exigem a ilegalização efetiva de grupos de cariz fascista, racista ou neonazi. Ora, em bom rigor, o que os peticionários solicitam ou exigem é que simplesmente se cumpra a Constituição da República Portuguesa, nem mais nem menos. O que se exige é que se respeite a lei fundamental do país. Aliás, os peticionantes até referem no texto que acompanha esta petição várias disposições da nossa Constituição que fundamentam ou reforçam as suas exigências e que mostram de forma muito clara que essas conferências e a existência de grupos de cariz fascista, nazista, racista ou neonazi, não só nada tem a ver com os valores que norteiam o nosso quadro constitucional, bem pelo contrário, como ainda entram grosseiro e frontalmente em conflito com várias disposições da Constituição, sobretudo com o número 4 do seu artigo 46, que, recorde-se, proíbe todas as associações armadas e de tipo militar militarizadas ou paramilitares e as organizações racistas ou que perfilhem a ideologia fascista. Mas esta petição tem também a virtude de lembrar todos os democratas que é preciso estarmos atentos e que é imperioso respeitar e cumprir a Constituição. Para os menos atentos, os relatos que constam do texto que acompanha esta petição podem até criar um certo espanto e uma certa surpresa, mas o que é verdade é que, como se diz em algumas regiões do nosso país, eles andem aí, mais ou menos disfarçados, com falas mansas mas também com discursos de ódio, na sombra mas também ao sol, com botas cardadas ou com pezinhos de lá, mas andam aí e andam ativos e empenhados em procurar ressuscitar o fascismo, o regime que oprimiu os portugueses durante quase meio século, que silenciou, que perseguiu, que torturou, que semeou a fome e a miséria, que multiplicou a pobreza e que alimentou a guerra. Para terminar, dizer que os verdes partilham integralmente das preocupações e do sentimento de repúdio, de indignação mais que justificada que nos é trazida pelos milhares de cidadãos que subscreveram esta petição que agora discutimos e esperamos que a Constituição seja respeitada e nesta matéria que seja integralmente respeitada e cumprida, porque o fascismo não se tolera, o fascismo combate-se. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.